Ainda bem que você nunca desistiu De caminhar Quando a luta quis fazer você parar Ainda bem que você não deixou te adorar Ainda bem que em meio ao vento você pôs Seu joelho no chão Pois o teu Deus do céu ouviu sua oração Ainda bem que você serve um Deus de Abraão Ainda bem que a sua fé está firmada Sobre a rocha E a sua vida é de Deus e ninguém toca E o Senhor te esconde na palma das suas mãos Ainda bem que hoje é o dia da vitória Hoje Deus muda a história Acabou a provação Ainda bem que o inimigo já caiu e está vencido Deus já estendeu a mão Ainda bem hoje começa uma nova trajetória em sua vida Veja agora pela fé O céu se abrindo Ele entrega o milagre em suas mãos Ainda bem que todos que te humilharam Ainda bem que todos que te humilharam E são vivos para ver Deus agire em seu favor Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal E o seu Deus te agradou Ainda bem que esse vento já está se acalmando E o seu tempo de cantar chegou Eu creio Chegou 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 Na tua vida Chegou Na tua vida Ainda bem Ainda bem Que a nossa fé Está firmada sobre a rocha E a sua vida É de Deus e ninguém toca E o Senhor E o Senhor Te esconde na palma das suas mãos Levanta a tua mão, Michelle, e canta Ainda bem Que hoje é o dia da vitória Hoje Deus muda a história Acabou a aprovação Ainda bem que o inimigo já caiu Está vencido Deus já estendeu a mão Ainda bem Hoje começa uma nova trajetória Em sua vida Veja agora pela fé O céu se abrindo Ele entrega O milagre em suas mãos Ainda bem Que todos que te humilharam Estão vivos para ver O quê? Deus agire em seu favor Ainda bem Ainda bem que você perdoou A quem te fez o mal E o seu Deus se agradou Ainda bem que esse vento Já está se acalmando O seu tempo de cantar Chegou Ainda bem que você adorou Ainda bem que você não murmurou Ainda bem que você não desistiu Que você não desistiu Não, não, não Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Luia